A missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano embarca amanhã para Beirute. Na semana passada, uma explosão na área portuária da cidade deixou mais de 160 mortos e milhares de feridos. Vamos até o Palácio do Planalto agora. A repórter Luana Karen conta os detalhes pra gente. Luana, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A missão brasileira será chefiada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, que é filho de libaneses. Também participam dois senadores, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flávio Augusto Viana Rocha, o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África, do Itamaraty, Kenneth Danóbriga, além de representante do Exército e dos empresários. O Brasil está enviando por navio 4 mil toneladas de arroz. Já um avião da FAB levará medicamentos e insumos para ajudar as vítimas da explosão na semana passada. No domingo, em uma conferência promovida pela ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil abriga a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Bom, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto. Ele tem hoje reuniões com os ministros da Economia, do Turismo e da Infraestrutura. E no final do dia, participa da cerimônia de formação de policiais federais. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho pra você. Obrigada.